Estamos em uma época de expectativas, ansiedade e, claro, muita hype para a nova geração de consoles. Com as novas tecnologias que estão chegando, a gente está falando de Ray Tracing, a gente está falando de SSD padrão e, é claro, a gente está falando de extermínio de telas de carregamento. Com certeza, o mundo dos games do futuro está prometendo muita coisa incrível, está prometendo um grande salto em questão de inovações e, é claro, que a gente fica ansioso para ver essas inovações em ação. Mas parece que, infelizmente, a gente deve conter um pouco as nossas expectativas porque notícias recentes nos provam que talvez nem todos os games, talvez nem todos os sistemas que a gente vai estar vendo no futuro chegando no mercado vão estar aí no nível que a gente está aguardando. Galera, quem fala com vocês é o Lionel Central e agora eu e o Aide, vamos passar para vocês notícias que fazem a gente pensar que talvez a nova geração de games possa vir a decepcionar a todos nós. E isso não é uma coisa muito legal, como vocês vão ver agora há pouco, não é mesmo? Exato, cara. E, tipo assim, a gente já vem de uma geração aí que ela foi um pouco limitada. A gente agora, no fim, já viu alguns jogos aí peidando para caramba para rodar nos consoles, né? E aí a gente fica animado. Pô, uma nova geração, os hardwares agora vão vir, tipo, extremamente parrudos, né? Claro que o preço vai vir alto para caramba, mas a gente sabe que vai ter bastante poder aí. E a gente espera muito dos jogos. Principalmente, eu acho que, na minha opinião, não sei você, Lionel, mas eu prefiro mais FPS do que resolução. E aí a gente fica com o pé atrás, né? E a gente quer que melhore, a gente quer ver um avanço e as notícias não são muito boas. Exato. Nesse caso aqui a gente não tem notícias muito positivas, mas é aquela coisa, vamos debater, vamos analisar e vamos dizer o que esperar da nova geração de games. Olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada. E galera, recentemente, uma notícia está polemizando a comunidade gamer na gringa e também chegando agora aqui no Brasil. Seria uma notícia envolvendo Assassin's Creed Valhalla e ele não conseguindo chegar a 60 quadros por segundo. Então aconteceu que um porta-voz da Ubisoft revelou que atualmente Valhalla só pode garantir 30 quadros no novo Xbox Series X. E eu não preciso nem dizer que isso é uma facada no fã que está com altas expectativas para a nova geração, porque afinal foi prometido para a gente, a gente está todo mundo aguardando, que o novo Series X vai ser um monstro, que vai ter muita capacidade gráfica, que os games vão rodar, vai ter que ter uma analogia Ray Tracing, vai ter um SSD fodão que vai pré-carregar mapas. E cara, a gente vê os gráficos, a gente viu o teaser rodando in-engine do Hellblade, mano, são gráficos fodas, incríveis. E falaram que ia rodar a 60 quadros e teria até suporte para 120 quadros. Tudo, é claro, rodando também com 4K. Então é para ser um monstro. E cara, com essa notícia que no Series X o Valhalla está rodando apenas com garantias de 30 quadros por segundo, a gente já começa a ficar com uma preocupação, tanto em questão de jogos de nova geração, quanto consoles de nova geração. Com esse anúncio, a gente fica naquela dúvida. Nesse caso específico, a culpa é da Ubisoft, que não consegue fazer o jogo rodar bem, ou seria o novo console que ainda não está preparado, que ainda está em desenvolvimento, ou que simplesmente não tem culhões para rodar o jogo a mais de 30? Quem é o culpado nessa história? Do porta-voz que informou essas novidades. Eu, na minha opinião, acho que é jogo para jogo. Por quê? A gente tem alguns casos de jogos que já estão confirmados com outras taxas. Por exemplo, na mesma matéria, a gente tem uma citação aqui que o Dirt 5, que foi o jogo de carro anunciado no último Inside Xbox, eles falaram que vai ter 4K 60, se você quiser jogar com uma resolução altíssima de 4K, vai rodar 60, e ainda vai ter um modo de desempenho, que vai ser para você jogar a 120 FPS, a gente não sabe a resolução exata. Então, assim, se um jogo mais leve consegue rodar isso, o Assassin's Creed, que é um jogo de mundo aberto, que exige muito mais do hardware, talvez não consiga. E isso decepciona um pouco, né? Porque, assim, nessa geração, o Xbox One X, até para falar o Xbox já fica complicado, porque é Series X, One X, né? Está complicado. Então, o PlayStation 4 Pro e o One X, eles já têm essa questão de você conseguir jogar 60 alguns jogos, se você usar no modo de desempenho, né, 1860 ou um 2.5K ali e tals, você consegue dar uma melhoradinha. E aí, na nova geração, a gente vai ter isso também? Tipo, eu achava que o hardware ia ser suficiente para você rodar um game a 4K 60 de qualquer tipo. Jogo de mundo aberto, jogo de luta, jogo de carro, jogo de esporte, entendeu? E parece que não vai ser assim. Tipo, um jogo aberto de Assassin's Creed, que é um mapa gigantesco, que tem muita coisa, tem que processar muita coisa, mesmo SSD, mesmo essas coisas, talvez pese demais. Uma teoria minha é que o Ray Tracing, que a gente já vê nos PCs aí acontecendo, e a gente vê que é muito pesado, já tentou jogar Control com o Ray Tracing lá, com a tua 2070 Super? É pesado disso. Nossa, detona os quadros, é um horror. Cai tudo. Então, a minha teoria é que o Ray Tracing, até dos consoles, está muito primitivo ainda, vai demorar um tempo para a galera conseguir dominar essa tecnologia, para conseguir fazer os jogos bem otimizados. Então, pegando um Assassin's Creed com o Ray Tracing de nova geração, não consegue chegar a 60. E isso é decepcionante. Exato. Ainda mais em um momento que a gente vai ter o lançamento da nova geração de consoles, e é justamente no começo da geração, em que a gente tem que ver uma força muito grande em salto gráfico. Se a gente não vê um salto gráfico, a gente não sente aquela necessidade de ter que comprar uma nova geração. Então, com certeza, isso daqui é muito frustrante, e pode até ser surpreendente, pode ser absurdamente surpreendente, decepcionante, um choque até, já que a Microsoft sempre deixou bem claro que o padrão do Series X vai ser 60 quadros por segundo. Então, estava todo mundo esperando que ia ser 60 quadros. Mas, vale lembrar, né? Temos que ser justos sempre que, apesar de o padrão do Series X ser a 60 quadros, a Microsoft já deixou bem claro, inclusive falou novamente no Twitter algumas horas atrás, que os desenvolvedores sempre terão a flexibilidade de usar o poder como eles quiserem, e que 60 quadros por segundo não é obrigatório, é apenas o padrão. Então, foi até dito numa entrevista, né, que, por exemplo, alguns desenvolvedores podem escolher, devido a um aspecto de gameplay, ter 30 quadros, ou então por decisão criativa deles, né? Se eles quiserem deixar o jogo a 30 quadros, beleza, mas o X sempre vai ter como padrão 60. Então, aí fica aquela coisa mais, né, na nossa mente ainda. Mas, porra, se o Series X já deixa 60 por padrão, e eles deixam abertos para os desenvolvedores, fica mais ainda na nossa cara que parece que é a Ubisoft que não está conseguindo, sei lá, optimizar o jogo, ou deixar o jogo de maneira que ele rode com esses gráficos mais bem nos consoles. Então, cara, fica uma situação meio complicada, e atrapalha um pouco a hype, porque a gente precisa de ter, né, um lançamento concreto, a gente precisa de ter um lançamento decente nessa nova geração de consoles, e não o lançamento que a gente teve da última geração, que foi tudo quebrado, um monte de jogo quebrado, né? Eu me lembro que no lançamento Battlefield estava cagado, Need for Speed estava cagado, Dragon Age estava uma desgraça, a gente estava vendo diversos jogos de lançamento que decepcionavam, né, tipo, o Horizon of Rome era lindo, mas a galera, tipo, se decepcionou pela questão do conteúdo, The Order, 1776, do Playstation, também depois de um tempo lançou, e também não era o que a galera esperava. Então, tipo, a gente precisa ter um lançamento concreto, sólido, para começar essa nova geração. Bem, e se, porra, se, não sabemos se é a Ubisoft, ou se é o Xbox, né, que não estão aguentando rodar um Assassin's Creed de nova geração, para começar essa next-in, já bem, não aguenta 60 quadros, cara, imagina a hype como que a gente fica para os próximos jogos, tipo, uma porra de um GTA, né, um Cyberpunk, né, talvez um Elden Ring, mano, a gente está falando de jogos aí, que, sei lá, eu não quero passar de hater de maneira alguma, mas eu não acho que os Assassin's Creed da atualidade são os jogos mais lindos que a gente tem, tá ligado? Eu acho que tem jogos muito mais bonitos e pesados que Assassin's Creed. Então, porra, se Assassin's Creed não roda 60 quadros, imagina jogos mais pesados, entendeu, e com mais destruição, ou mais abertos, ou com mais conteúdo ainda. É preocupante. Eu não digo só a questão de visual, porque, assim, a gente está falando de um jogo cross-gen, a gente está falando de um Assassin's Creed que vai sair para o Xbox One, velho. A gente está falando de um Assassin's Creed que vai sair para o Playstation 4 normal, velho. Mano, como assim não vai rodar a 60? Tu acha mesmo que eles estão capando o jogo porque vai sair nessa geração e vão botar a 30 também lá? Eu não acredito nisso, cara. E também não acredito que o problema seja o console. Porque se sair da Sony falando do Playstation 5, falando sobre Assassin's Creed também, eu duvido que eles vão falar assim, não, aqui vai rodar 60, e no Series X não vai rodar, entendeu? Eu acho que o problema mesmo é o jogo. Eu acho que tem alguma coisa com a Ubisoft, com a otimização do game e tal. E é isso, cara. Sinceramente, a gente vai ter que esperar ter mais informações. Eles vão ter que explicar isso. Pô, já pensou se quando rola... Eles falaram agora que, acho que vai ser em julho, a revelação lá da gameplay, a gameplay agora, né? Tipo, inteira lá para ver como é que funciona e tal. E a gente vai ter que ver. Pô, o Ray Tracing vai estar estralando? Será que vai ter tipo um gráfico assim, meu Deus, absurdo na gameplay? Porque no trailer que a gente viu, aquelas partezinhas, a gente já viu que o gráfico mudou muito da animação para o trailer de gameplay, né? Então a gente tem que ver agora em jogo, ver as HUDs, ver como é que funciona mesmo, para ver se isso justifica esse 30 quadros, né? Porque senão, a gente vai ficar de novo jogando a 30 mais uma geração ou jogando no modo de desempenho, né? Só que daí, o cara que fez, sei lá, o investimento numa TV 4K, vai estar jogando uma resolução mais baixa, né? Coisa que ninguém espera, né? Porque, como eu falei, a gente está aguardando um salto, né? De gráficos, um salto de tecnologia. E aí, é claro, os 60 quadros fazem muita diferença nesse momento. Até porque, quem já teve a oportunidade de poder jogar, assim, com um Playstation 4 Pro, ou um Xbox One X, ou com um PC bom, e jogar 60 quadros, sabe o peso, sabe a diferença que isso causa na sua gameplay, né? Então, até como você falou, tem gente que prefere jogar com mais quadros e com uma resolução menor, enquanto tem pessoas que têm, né, mais preferência por resolução e menos por quadro. Eu prefiro os dois. Eu achei que eu ia conseguir agora isso. Seria a melhor coisa, né? Mas, entende, a gente chega numa situação em que, beleza, agora o que a gente pode aguardar, de fato? A gente pode aguardar por, pelo menos, modos em que a nova geração vai ter um modo resolução e um modo performance, ou mesmo com esses modos, os jogos agora no começo ainda não vão rodar 60. Cara, até onde a gente vai ter esses limites de jogos, né? Até onde vai bater o limite de desenvolvimento? Com o tempo eles vão melhorando também, né? Ao longo da geração, eles vão aprendendo a mexer e tal, né? Exato. Com certeza, eu acho que também é uma questão de tempo, como você falou. Porque toda vez que lançam um console, passa-se um tempo até os desenvolvedores aprenderem a trabalhar com a arquitetura, aprenderem a utilizar o console ao máximo possível. as novas tecnologias, né? Tanto é que você começa a ver, cara, muitos dos melhores jogos que a gente teve nessa geração passada e nas anteriores foram lançados da metade para o fim, né? Por quê? Mano, são anos de desenvolvimento e anos aprendendo a trabalhar com o Playstation 4, anos aprendendo a trabalhar com o Xbox One. Então, os desenvolvedores conseguem utilizar a capacidade gráfica do console ao máximo, para ele ficar lindo, bem optimizado, cheio de conteúdo. Então, não é falando que no lançamento do console só vai ter jogo porco ou jogo cagado. Não. Mas, é esperar que pelo menos quanto mais tardio vai chegando a geração, melhor vai ficando a optimização e a utilização do mesmo. Eu só sei que eu espero, eu espero que isso seja apenas uma questão de desenvolvimento momentâneo. Assassin's Creed ainda está sendo feito, né? Tem o quê? 15 estúdios? Mais de 10 estúdios, não lembro quanto. Mas é, mais de 10 estúdios estão trabalhando Assassin's Creed Valhalla. O Xbox Series X também ainda está terminando seu desenvolvimento. Estúdios da Microsoft por todo mundo estão trabalhando direto nesse projeto. Então, assim, eu espero que até o lançamento isso seja consertado e de que de alguma maneira o jogo rode a 60 quadros. Porque, honestamente, o jogo promete estar lindo, o jogo promete estar com uma raiva absurda, o novo console promete ser um monstro, mas pelo menos tem que bater uns 60 quadros, né, galera? Nem que seja para rodar em resolução bem menor, mas pelo menos os 60 quadros como uma opção para nós gamers que já estamos vivenciando isso há diversos anos, não é mesmo? Por que não já começar a nova geração com opção? Exato. E por isso que a gente acha que a nova geração pode decepcionar. Não que vá e eu espero que não vá. Eu estou muito torcendo que dê tudo certo. A gente vai cobrir a nova geração para vocês. A gente está pensando como que a gente vai fazer para pegar esses consoles, né, porque vai estar caro para caramba, mas a gente vai ter que dar um jeito aí para vocês. E é isso, né, Laian? Vamos torcer que isso aqui seja só algo específico do Assassin's Creed. Como eu disse, tem outros jogos que estão conseguindo chegar a 60. Talvez ou Assassin's Creed ou jogo de mundo aberto seja o problema, o ray tracing e tal. A gente vai ter que ver isso aí com o tempo com mais análises, né? Exato. Vamos esperar, vamos torcer para que não seja isso que a gente está vendo. Mas novamente, galera, não fiquem com expectativas tão altas porque a nova geração pode de fato te decepcionar. Beleza? De qualquer maneira, agora que vocês estão cientes dessas novidades eu pergunto para vocês qual que é a sua opinião em relação à nova geração? O que você me diz dos novos jogos? Você acredita que a gente vai ter essa taxa absurda de quadros? Você acredita que essas resoluções realmente vão estar em alta? Ou a gente vai ter que começar uma nova geração um pouco mais para baixo? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção eu espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu! e até mais, valeu! e até mais, valeu!